Música Globo Rural, oferecimento Steel, sua história faz a nossa história E Chevrolet S10 com novo motor de 200 cavalos Gente, 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 ó Eu contei pra vocês da cobra Cobra? Cobra Eu tava trabalhando com a minha motosserra quando de repente O monstro, o pessoal ainda apareceu E você? Ah, vocês me conhecem, eu não sou covarde não cair pra cima dela Eu tento fugir, eu peguei, eu cheguei no pescoço dela assim Mas como você tem tanta coragem? Não, eu digo coragem de contar uma mentira dessa Steel, sua história faz a nossa história Música